Zoom na Folia Carnaval 2019. Nesta sexta-feira, a Vilagem no Samba abre sua quadra para mais um ensaio show. Bianca Chabudé. Nesta noite terá mais uma festa na quadra da Escola de Samba da Vilagem no Samba. Estou aqui com o vice-presidente da escola, o Agne de Souza, que vai falar mais pra gente. Agne, quais são as atrações pra esta noite? Bem, nesta noite nós teremos DJ Saul Emerick, as Filhas de Bamba, que é a grande atração da noite, a Sinfônica da Vila, Rainha Ellen, e hoje, as damas não pagam até meia-noite. E pros homens, qual o valor do ingresso? Dez reais o ingresso. Qual é a classificação pra quem quiser participar? Qual faixa etária pode estar entrando na festa? Sim, a faixa etária é 16 anos, menores acompanhados de pais ou responsáveis. E qual o horário da festa? Até que horas vocês vão ficarem? Quem quiser ir, faz aí um convite pro pessoal. Bem, o horário é a partir das 22 horas, né? E nós teremos o DJ, depois o show das Filhas de Bamba, depois Sinfônica da Vila, até as 3h30 da manhã. Convida aí o pessoal de casa e não pra participar com vocês. Então, pessoal, vamos comparecer ao ensaio da Vilagem do Samba, mais um ensaio show, e já estamos próximos ao carnaval, então quem quiser pode vir e cantar também conosco o nosso samba pra 2019. Obrigada, Águia. Zoom na folia, carnaval 2019.